Capítulo 5 Por que não esperar? Em seguida, fomos à casa de Rogério, aquele a quem havíamos auxiliado na capela. O pai queria guardar barco, computador, guitarra, enfim, tudo do filho e a mãe estava louca para desocupar o quarto, a fim de não sofrer mais. Pedimos licença e adentramos aquela casa onde ninguém orava. Medrosos não pisavam em casa espírita, tinham pavor. Eles haviam feito a sua própria religião, ganhar dinheiro e gastá-lo. Agora, na hora da dor, debatiam-se sem rumo. E aí é que chegaram as comadres. Uma aconselhava, acho melhor vocês não chorarem, vai fazer mal a ele. Outra recomendava, pega tudo o que é dele, dá para os pobres, pois isso vai ajudá-lo. Outra dizia, acho melhor deixar o quarto como está, para ele dormir, quando tiver vontade. Os pais, que até aquele momento julgavam que o dinheiro era tudo na vida, defrontaram-se com ela, a imbatível morte, e por algumas horas julgaram-se muito pequenos. Ali ficamos orando por Rogério, pedindo a Deus que ele se recuperasse logo e buscasse os locais de aprendizado. Nem bem terminamos de orar, o aspirador de pólen empava o quarto, que ele ocupara e a mãe separava tudo o que podia ser vendido, querendo afastar a saudade. Julgava destruir as lembranças, não sabendo que quando se ama verdadeiramente, a saudade é lembrança que o coração gosta de reavivar. O quarto ficou limpo para os pais de Rogério. Nada que lembrasse o filho ficou à vista. Perguntei, perguntei a Henrico, é certo estará indo o corpo intacto na cova e os familiares já mexerem nos documentos e pertences daquele que partiu? Luiz, acho falta de respeito. Ninguém vira santo de um dia para o outro. E o espírito, quando deixa o corpo físico, busca junto a ele os apegos, as lembranças, as saudades. Não é justo o que fazem muitas pessoas. Julgando ajudar, iniciam o inventário do morto, dão o chinelo para o fulano, o cobertor que ele tanto gostava para outro. Enfim, vão se desfazendo de tudo o que era dele. Alguém já parou para pensar o que se passa na cabeça e no coração do recém-desencarnado? Não basta a separação do corpo físico e ainda a família o deserda? Então deve a família guardar tudo o que foi do desencarnado? Não, Luiz, não é guardar, mas conservá-los por uns seis meses para depois começar a distribuí-los. Devemos lembrar que poucos desencarnados, ao deixarem o corpo físico, sentem-se felizes e libertos. A grande maioria desencarna mal e leva para o mundo espiritual as lembranças e as saudades das suas coisas. Por que não dar um tempo para distribuir os seus pertences? Com esse gesto repentino de caridade, a família não salvará aquele que partiu, ao contrário, irá fazê-lo sofrer. Vemos viúvas desesperadas no cemitério, mas na mesma noite do enterro, reviram os pertences do marido, em busca de documentos, com receio de não receberem atenção. Abrem gavetas, mexem em pastas, sem qualquer respeito, só em busca do seguro, da poupança, enfim, mas preocupadas em não ficar na miséria. Mas em nosso país, se a família não abrir os olhos, a viúva fica até sem receber a pensão do marido. Não creio que no Brasil a família não possa esperar alguns dias para buscar os seus direitos. Tem de ser logo após o enterro? Acho que não. Isso, Luiz, é muito triste. O desencarnado, doente no mundo espiritual, necessitado de conforto, tamanha a saudade no seu coração. Continua com seu perespírito muito ligado àqueles que conviveram com ele durante anos. O que não é justo é o desrespeito àquele que mudou de plano. Portanto, não é certo o que muitos vêm fazendo. Irmão, mas em muitas casas espíritas existem orientadores que mandam a família doar tudo para a melhoria espiritual do desencarnado. Seria muito fácil se a família encarnada, quando tivesse um filho no erro, fosse aconselhada a doar tudo dele para receber a graça de vê-lo regenerado. Não, Luiz, não é assim. Para ajudar alguém que partiu, temos de buscar os abandonados da sociedade, os chamados pobres, e começar a nos preocupar com eles. É uma transformação lenta. Não é a doação de objetos que foram deixados que vai tornar caridosa a alma de quem fica. Os que assim pensam já demonstram falta de amor ao próximo. Muitas vezes esse doar prematuro traduz o desejo da família em mudar a decoração. Já vimos viúvas se desfazendo de tudo, desde as gravatas até as coleções do marido, consideradas como rivais. Essa irmã o estava ajudando? Claro que não. Estava sim levando-o ao desespero. Complicado, irmão, muito complicado. Não, Luiz. Complicada é a alma humana, porque tem apego às coisas da matéria. Fez uma pausa e depois acrescentou. Vamos à casa de Anitta e Laerte. Eles se encontram desesperados. Fim do capítulo. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Amém. 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 E aí E aí